Todos os moradores acima de 18 anos da ilha de Paquetá, na cidade do Rio de Janeiro, receberam a vacina contra a Covid-19 neste domingo. A imunização em massa segue o modelo já realizado nas cidades paulistas de Serrana e Botucatu. A meta é mapear os efeitos da vacinação em larga escala, como a taxa de transmissão do vírus e a proteção de pessoas não imunizadas, como é o caso de crianças e adolescentes. É assim, por meio de balsas, que se chega até a ilha de Paquetá, que fica a cerca de 17 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Aqui vivem 4.180 moradores e cerca de 3.500 são maiores de 18 anos e podem ser vacinados. Nesse domingo, quem ainda não havia recebido a vacina dentro dos grupos prioritários pôde também receber a imunização da Oxford-AstraZeneca. Sentimento de alegria, entendeu? Porque se eu fosse esperar o calendário, ia demorar muito, acho que setembro, não sei, outubro. E gostei muito. O objetivo do projeto Paquetá Vacinada é avaliar os efeitos da imunização em larga escala. Vão ser analisados exames de sangue dos moradores da ilha antes e depois da vacina para a análise comparativa de presença de anticorpos do coronavírus. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a afirmar que toda a população brasileira acima de 18 anos estará vacinada até o fim do ano. Nas mais de 38 mil salas de vacinação, nós temos capacidade de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias. Na última quinta-feira, nós superamos a marca de 2 milhões de brasileiros vacinados contra a Covid-19. Viva o Programa Nacional de Imunização do Brasil. Ele é a esperança de por fim a pandemia da Covid-19.